Eu acho que a unanimidade que o grande ano do Pablo na carreira foi 2018, né? Eu ia falar com a camisa do Atlético, mas sem a camisa do Atlético também. Pablo acho que não teve nenhuma temporada que superou aquele 2018 mágico do jogador, né? Que acabou se tornando um centroavante ali, fazendo uma movimentação de ser mais esse cara de área. Nas outras temporadas vinha jogando mais pelo lado, vinha jogando mais por trás desse centroavante. E o Thiago Nunes bota ele como esse homem central. E o Pablo vira um protagonista daquele Atlético Campeão da Copa Sul-Americana e com o Pablo tendo um papel fundamental. Porque o Pablo fazia muitos gols, mas o Pablo também ajudava na construção e tudo mais. Mas principalmente pelo fato do Pablo ser decisivo. Eu acho que muito daquele Atlético Campeão se deu pela capacidade de decisão do Pablo. E às vezes você tem ótimos jogadores no seu time, mas que não necessariamente tem esse papel e esse poder de decidir. Na temporada passada do Atlético, a gente viu um Atlético com jogadores com poder de decisão alto. Pode falar do Terence, pode falar do Vitor Roque, sabe? Mas, assim, faltava do entorno. O Coelho é um bom jogador, mas não é decisivo ainda. O Canob é um bom jogador, mas não é decisivo ainda. Só que o Pablo nessa temporada, e ano passado acho que a gente sentiu um gostinho disso, o Pablo volta a ser decisivo. Ano passado o Pablo naquela semifinal de Libertadores, quando o Atlético estava tomando 2x0 no Allianz Parque, num jogo dificílimo contra o Palmeiras, o Pablo vai lá, faz um gol e bota o Atlético de novo na partida. Naquele momento ali foi fundamental, naquele momento ali foi importantíssimo. Se não fosse aquele gol, provavelmente o Atlético não conseguiria reagir ali contra aquele Palmeiras. Que mesmo com menos um jogador, estava controlando bem o jogo. E esse ano, eu acho que a gente sente na primeira partida que o Pablo estava querendo. Recuperado de lesões, 100% fisicamente, um jogador mais velho. E quando a gente fala de jogador que envelheceu, em vários pontos, em vários aspectos, parece algo negativo, em vários pontos, em vários aspectos, parece em tom de crítica. O futebol brasileiro, ele não lida tão bem com jogadores que envelheceram. Mas eu acho que o Pablo, ele tem essa questão de ser decisivo muito ligado a essa questão do envelhecimento ou do amadurecimento deles, como vocês quiserem chamar. Porque o Pablo, assim, a impressão que eu tenho é que a passagem dele no São Paulo fez muito bem a mente dele. Foi uma passagem complicada, foi uma passagem que ele ouviu mais do que devia, foi uma passagem que ele foi taxado nacionalmente como um atacante muito ruim. E o Pablo, ele nunca foi esse atacante muito ruim. O contexto do São Paulo que era muito complicado. Só que eu acho que o Pablo, ele sempre se manteve muito sereno em relação ao potencial dele. O Pablo se manteve sempre muito tranquilo em relação ao que ele poderia internegar. E acho que agora pouca coisa abala o Pablo. Se a gente estiver mal numa partida, isso não vai abalar o Pablo. Se o time estiver numa fase complicada, isso não vai abalar o Pablo. Porque o que o Pablo sofreu naquelas duas temporadas no Morumbi é muito difícil superar, é muito difícil ter uma dificuldade maior. Então acho que esse amadurecimento mentalmente fez muito bem ao Pablo. E dentro de campo, pelo menos nesse começo de temporada, a impressão que dá é que o Pablo, ele vem dominando muito bem a área, né? É um Pablo que sai, constrói e eu acho que faz isso bem. Eu acho que é um dos atacantes que mais caminha pra trás e tem capacidade de gerar jogo no futebol brasileiro. A gente viu o Gabigol fazendo isso muito bem no esquema ali com o Pedro. Então o Pablo fazia isso bem, dá até uma esperança de ser utilizado ali junto ao Vitor Roque. Então em vários momentos o Pablo vira quase que um meia. Porque articula bem, porque gosta de trabalhar, sabe trabalhar bem de costas. Tira a referência da defesa adversária, faz a defesa adversária se movimentar. Mas eu quero chamar mais atenção desse Pablo dentro da área nos momentos certos. Ou esse Pablo dentro da área interpretando muito bem o jogo do Atlético. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Primeiro jogo contra o Rio Branco. Jogada do Vitinho pela lateral, cruzamento no primeiro pau pro Canobi. Canobi desvia e tirou do goleiro. Se o Pablo não acompanha bem aquela jogada, aquela bola não entra. E o Pablo vai lá no segundo pau e completa. A jogada no gol contra o Aruko também. Leitura muito legal do Pablo que vai completar um cruzamento lá no segundo pau. Ele faz o gato, né? Ele sai da marcação e vai buscar uma zona livre dentro da área. E tiveram outros vários gols, até mesmo no Atletiba. É um Pablo que pressiona, recupera, tabela com o Teirães, vai lá e faz o gol contra o Cascavel, mas um gol importante de puro aproveitamento. Sabe? Então, ver um Pablo se dando bem numa zona que ele já teve muita dificuldade me traz uma tranquilidade muito grande. porque o maior ponto de crítica do Pablo é do Pablo da área, é do Pablo do gol, é do Pablo que tem dificuldade ou já apresentou em outros momentos dificuldade pra finalizar. Mas se ele vem finalizando bem, se ele vem sendo esse artilheiro e sendo decisivo e sendo influente ali na construção de resultados, cara, assim, eu tô super a favor de dar umas minutais ao Pablo, de transformar o Pablo no jogador mais relevante nesse elenco do Atlético. Óbvio que existe uma concorrência dura ali com o Vitor Roque, o que até faz hoje pra mim o Pablo ser um reserva da equipe, o que faz até hoje pra mim o Pablo ser uma peça ali realmente secundária nesse time. Mas é importante você ter um cara bom no banco, um cara com boa capacidade de decidir jogos, um cara com boa capacidade de trazer a história do jogo a favor do Atlético. Porque a história do jogo, ela não é contada antes, a história do jogo, ela é contada dentro de campo. E se você tem um cara que quando a bola chega numa zona perigosa pro time adversário, ele escreve capítulos importantes a partir da capacidade de finalização dele, a partir do aproveitamento dele ali na questão da finalização, eu acho que você tá muito bem. E o Pablo vem sendo esse atacante maduro, o Pablo vem sendo esse atacante letal, e o Pablo vem sendo esse atacante decisivo. Óbvio, numa primeira fase de Campeonato Paranaense, ainda é muito cedo. Mas a gente tá falando de como esse Atlético vem sendo construído, como esse Atlético vem sendo montado, e é um Atlético que vem sendo montado de maneira ofensiva, tanto que é o melhor ataque entre os 20 clubes da Série A até agora no futebol brasileiro, e tem um grande expoente, o Pablo. Sabe? Um cara que muitos não acreditavam que poderia render o que vem rendendo. Então, daqui a pouco começa o mata-mata, a gente vai sentir o Pablo, daqui a pouco começam as principais competições, a gente vai sentir o Pablo. Mas desde o jogo contra o Rio Branco, eu tô falando pra vocês. vai ser a temporada que o Pablo mais fez gol no Atlético. Escreve o que eu tô falando. Em 2018, foram 18 gols. Eu acho que em 2023 ele supera esses 18 gols. Agora a gente tem que entender o teor do gol. Ele marca gols? Ótimo. Mas precisam ser gols decisivos, precisam ser gols fundamentais ali pra construção do resultado. Não pode ser a gol, sabe? Tem que ser gol importante, tem que ser gol relevante. E no jogo mais importante da temporada até agora, dá pra dizer que o Pablo foi lá e marcou, né? Que foi no Clássico contra o Curitiba. Então, de alguma maneira, dá pra gente ficar confiante quanto a isso. Tamo junto é nóis. E toca no Pablito que é gol. Tchau. Tchau.